Música Hoje é 16 de novembro e é o dia internacional da tolerância que nós possamos saber compreender e respeitar as diferenças para que assim sejamos capaz de viver em um mundo mais cheio de paz e de fraternidade. Se estivesse vivo hoje, faria aniversário o escritor português José Saramago. Fazendo um trocadilho com o próprio nome do escritor, o português era reconhecido como um mago da literatura, profundo conhecedor da linguagem e do poder das palavras. Saramago era brilhante na arte a qual se dedicou durante décadas. Em 1945, foi fundada a Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura, A Unesco é uma agência da ONU, com sede lá em Paris, fundada com o objetivo de contribuir para a paz e a segurança no mundo, trabalhando os temas da educação, das ciências naturais, das ciências sociais e humanas e também a comunicação e a informação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto